Ele Trazia Ele Trazia Um Mundo Amor colecionava amigos de verdade Ele Só Colecionava Amigos Ele Só Colecionava Amigos Ele Trazia E o bolso cheio de carinho E o coração tão grande que não cabia mais no peito Minha voz suave como vinho E uma canção singela pra cada monte feito Via vida na terra Como se estivesse no céu Ele escrevia com a tinta A sua válvula no papel Em vez de ser luzão lindos Colecionava Amigos Que não encontrava na pera Nem na loja chique da cidade Dos que ganhava com zônio de paz e sinceridade Com muito amor colecionava amigos de verdade Ele Só Colecionava Amigos Ele Só Colecionava Amigos Ele Só Colecionava Amigos Ele Só Colecionava Amigos Ele é só colecionado amigo Mãe Mãe Mãe